nossa senhora olá pessoal tudo bem bom dia hoje nós vamos de um dia comigo eu acabei de acordar marido acabou de ir para o trabalho para a escola e a gente começa aqui um vlogzinho de um dia de amélia comigo tá bom pelo menos uma manhã é porque um passo mais o dia todo gravando e seja conhece mais ou menos a minha rotina hoje é dia de limpar banheiro hoje é dia de arrumar guarda roupa eu lavei passei agora eu tenho que arrumar os guarda roupas e eu vou trazer vocês comigo tá bom então ó vem comigo você que gosta de vídeo de labuta tá bom eu tô aqui tomando meu cafezinho e já já eu começo partiu e vamos embora né vamos arrumar aqui bagunção a casa tá limpa então é só arrumar a única coisa que eu preciso limpar hoje são os banheiros que estão passando a hora de lavar eu sou reggae 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 é que eu sou reggae 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 é que eu sou reggae 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 menina hoje eu ando devagar porque já tive pressa né leva este sorriso porque já chorei demais cada um de nós levanta sua história na alina e já o meu quarto agora é só a chica aspirar já vou guardando as roupas que já estão lavadas e passadas, mas hoje eu ainda vou passar roupa, porque tem muita roupa do Pedro, sabe? Pra passar. E vou passar que não cabelo. Cada um de nós levanta sua história. Nananina, ele ama essas calças meio cagadas, sabe, gente? Ele adora, ele tá nessa vibe agora de calça. Esse aqui é short dele fazer esporte. Esse aqui é a gaveta de esporte e pijama. Gente, eu espero que o dia hoje fique bonito. Pra ele dar mais uma mexidinha. Eu tô indo devagarinho, tô fazendo igual mineirinho, sabe? Como que é, tu? Lá no meu jardim. Porque aí, o que acontece? Quando o tempo firmar de vez, eu já vou estar com a base do jardim toda pronta. E aí, eu vou poder simplesmente investir meu tempo na decoração. Porque o jardim não dá, né? Pra já partir pra decoração. Você tem que ir preparando a terra, pras plantas poderem brotar. E aí, vai. Mas eu já tô, assim, com 50% desse quesito preparação de terra, poda. Pra chegada da primavera, que já chegou, na verdade, já tô com meio caminho andado. Cada vez que o tempo firme um pouquinho, eu corro lá. E tá ficando ótimo. Pronto. Agora, guardei todas as roupas lavadas e passadas. Agora, é só passar as que tão lá pra passar. Isso aqui é do Lucas. Isso aqui não é do Pedro. Isso aqui é do Lucas. O Lucas precisa levar as coisas dele pra casa, porque ele quase não vem mais aqui. O meu emprego, que já é uma mixaria, e hoje fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá um tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Eu nunca me achei um rapaz normal. E esse papo de analista, fosse coisa pra boçal. Agora, lixão de esquisito, de sujeito atrapalhado. Todo torcido assim pro lado. É que eu fiquei com tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. É que eu fiquei com tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Tic nervoso, tic nervoso por tudo que Deus me deu. Deixa a onda me levar, vida leva eu. Deixa a onda me levar, vida leva eu. Deixa a onda me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Gente, por tudo quanto é canto que você olha, tem pijama. Eu sou a louca da pijama. Vou ter que abrir aqui espaço pro meu marido nessa cômoda. Vou ter que separar uma gaveta ali, ó. Pra colocar as roupas íntimas dele, cueca, meia, sunga de banho. Porque o guarda-roupa que ele acabou ficando com ele, que era o do Pedro, é muito pequenininho. Não dá não. Aí eu vou separar uma gaveta aqui, ó. São seis gavetas. Tudo ocupado com coisa minha, coisa que eu nem uso. Tô tirando tudo que eu não uso pra quando a Sabrina vier, ou ela fica pra ela, ou ela leva pro brechó dela. Tá tudo aqui já, ó. As cuecas dele, já tá tudo aqui lavadinho, passadinha. Que eu separei. E vou agora abrir uma gaveta pra ele. De pijama, ó. Eu vou separar essa gaveta aqui pra ele. Eu inclusive preciso mesmo tirar alguns pijamas. Eu não gosto de pijama velho. Engraçado, né? A maioria das pessoas gostam de pijama velho. Eu não gosto de pijama velho. Aqui na Suíça é muito baratinho o pijama. Então, e tem gente que gosta dele velho, nem é pra não comprar não. É porque gosta mesmo de pijaminha velhinha, surradinha. Eu não gosto não. Aí eu já tirei aqui, ó. Depois eu coloco, arrumo, arrumadinha aqui. Que eu vou tentar reduzir, pelo menos aqui no meu quarto, a gaveta. Cacau, seu marido, usa esse tipo de cueca. O que você tem com isso? Uai. Meu marido usa cueca que ele preferir. Ele tem dessas cavadinhas, que depende da calça que ele vai usar. É que ele decide por usar uma dessa. Mas a maioria, tá vendo, ó? Tem três cavadinhas e o resto é tudo boxers, tá vendo? Bom, deixa eu arrumar a gavetinha aqui e já volto. Separando as meias aqui, ó. Gente, olha. Bom, não vou falar. Depois eu faço. Porque não tá podendo falar. Mas, ó, tô colocando as meias aqui. Agora ficou a gaveta de cueca e meia só do marido. Ah, é que a calça é tudo preto. É, preto, cinza, grafite. Ele gosta. Por isso aqui, praticamente, é dele trabalhar, né? Porque ele trabalha vestido social. Ele é executivo. Então, ele trabalha de calça social, camisa social. Só tem... É meia social também. Só que, claro, ó. Pra quando ele usa um sapato marrom. Mas, ele só tem poucas peças de meia clara. Pronto, a gavetinha. Isso tudo tava lavado e passado. Agora, eu vou lavar e passar e acabar de guardar, né? Hoje é dia de arrumação de guarda-roupa e gaveta. O meu aqui, né? Que é o seguinte. Nem sempre eu consigo ter os pijamas, os conjuntos juntos aqui. Então, eu vou tentando achar os conjuntos. Acho. Olha, esse aqui eu ganhei da Lanta Maris. Aí, quando eu não acho, eu faço um montinho, assim. Só de peças a bolso, sabe? Mas, ainda tem muito pijama lá na lavanderia. Lavado e passado. Pronto pra guardar. Minha gaveta de pijama ficou aqui, lotada, abarrotada. Mas, eu trouxe todos que estavam na lavanderia. Agora, tá tudo aqui. Isso aqui é pra ir pro meu closet. Eu sou chique. E, isso aqui é pra retirar, ó. São roupas que tão pequenas, não me servem mais. E, vai ficando aí, né? A gente vai acumulando. Eu não gosto de acumular coisa, não. Não sou acumuladora, não. Tô sempre tirando. Lá na lavanderia. Essa cesta aqui, ó. Que já tá até transbordando. Tudo roupa nova, semi-nova. Porque o que tá com furo, eu jogo fora. Descosturada. Tudo nova e semi-nova, olha. Que, num dia de passação e arrumação de gavetas e guarda-roupa, saiu. Isso tudo aqui, ó. Nem tudo aqui é coisa que a gente não serve mais. Mas, do Pedro, então, camisas, calças, nova, 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 nova. No sentido literal da palavra. Mas, graças a Deus, né? E tem aqui também, ó. É tudo roupa que tem que sair, ó. Do guarda-roupa. Roupas que não quero mais. Roupa que não serve mais. Minha, Pedro. Principalmente minha, do Pedro e do marido. A Luana já é mais acumuladorinha. Ela dá. Ela tem um coração maravilhoso. Mas, ela não costuma tirar muito, não. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Pausa pro café. Da manhã, ó. E eu vou fazer uma pausa pro café. Sol de norte a sul. Tudo bem. Tudo zen, meu bem. Tudo zen. Olha a fisioterapia pro braço. Força e direção. Nós somos muitos. Não somos fracos. Somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só o coração. Sangrando. Trocar minha cortina, né? Porque eu comprei cortina nova. Finalmente, achei uma cortina que eu gosto. Na verdade, eu pretendo, futuramente, eu pretendo colocar um box aqui. Um box. Pelo menos de acrílico, né? Vamos ver. Deixa o ver no sertão. Sou frágilado da paixão. Te dá uma mini faxina aqui no meu banheiro, né, gente? E limpar todo dia, a gente limpa. Mas faxinar, eu faxine mesmo no sentido literal da palavra. 15, 15 dias. Vamos limpar. Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. Aqui é uma mão na roda. Você já conhece, né? Já mostrei muito tempo atrás. Pelo menos uns 3 meses, 2, sei lá. No Vitória. Tem a cor. Eu comprei lá no... Eu comprei no... Na Lipo. Na loja Lipo. Um maravilhoso. Principalmente pra mim, né? Porque eu tô dando o braço. O braço que tem muito hoje mesmo. Ela limpa tudo. Um pouquinho de tachinho. Ó. Tem que ir devagarinho, tá? Senão, milagre, ela não faz, não. As prateleirinhas, prateleirinhas, gente, que eu colei. Maravilhoso. Tudo pregadinha. Cacau, como que você conseguiu fazer? Rolei. Rolei em cola mesmo. Cola mil. Não, não ficava pregada também, não. Se é tu, se tivesse a boia do milho, em cola, não. Não prega, não. Eu nunca tive um que conseguisse colar, conforme promete. Vamos lá, terminar de faxinar o banheiro aqui. Todo dia é grande. Eu lavei tudo com sabão em pó e vênish. Agora eu venho espirrando esse produtinho aqui, que deixa um cheirinho muito gostoso. Já tá tudo lavado, mas agora eu uso esse aqui. Ele é de lavanda, tá vendo? Ele promete higiene e limpeza. Ele é bio. O cheirinho de lavanda. Se eu não tivesse esse aqui, eu viria com álcool, tá? Mas eu tenho. Então, quando eu faxinei, eu venho com esse aqui. Vai ficar bem brilhosinho. O que eu comprei é muito larga, pra essa portinha estreita. Eu dobrei ela e tô enfiando os ganchinhos. E aí ela fica dobrada. Não tem problema, não. Nada que impeça, né? Já já eu mostro, que ó, tô colocando. Na verdade, o preço da cortina, né? Geralmente, essas cortinas de banheiro assim, quando a gente compra, já vem com esse ganchinho. Essa não veio, não tem. Aí não tem problema, não. Eu uso o mesmo ganchinho de antes. Agora eu vou colocá-la aqui. Deixa eu escolher qual lado é melhor. Acho que esse aqui é melhor. Vou colocar. O braço atrapalha, mas não impede. Vamos lá. Pereira é poder. Pronto. Banheirinho, enfim, gostoso, né, gente? Eu já tava incomodada com aquela cortina rosa. Faz é tempo. Mas, eu pretendia, né? Colocar uma porta blindex aqui. Não vai rolar a porta blindex por agora. Pronto. Troquei. Ficou branquinha, bonitinha, limpinha. Aquela ali. E aí? A rosinha que eu tirei é de quando eu comprei a casa. A dona já deixou ela ir pra mim. Bom, banheirinho limpinho. Agora é só organizar. Tudo limpinho, organizadinho. Desempoeirado. Desembacterizado. Agora só falta limpar eu, né? Porque eu tô prude. Ó, a cortina ficou ótima, gente. Branquinha. Ai, novinha. Ó. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Que a pessoa é meio louca. Mas tá tudo limpinho, desenpoeirado. Aqui é sabonete. Aqui é máscara e condicionador. Aqui é sabonete pra perereque pro rosto. Aqui é shampoo e óleo. Lá em cima é shampoo. Entendeu? Aqui na cestinha fica sabonete, meu e do meu marido, pasta de dente, escova de cabelo, lixa de pé e um peeling pro rosto. Ali ficam as buchas, que eu não abro mão, também as buchas vegetais. Ali fica a toquinha e tá tudo, 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 tudo brilhando. Pra quem não sabe, fica sabudo, que esse meu banheiro, ele é rosinha assim, ó, meio retrozinho, porque essa minha casa, ela tem 50 anos e esse banheiro nunca foi reformado. Eles mexeram só no piso dele, que inclusive eu não gosto, mas com fé em Deus eu vou conseguir um dia reformar esse banheiro. Mas ele não é ruim, não, ó. Não é um banheiro chique, mas o importante é que é tudo limpinho, bonitinho e ele tem um tamanho bem bom. Tudo arrumadinho e já são 11 horas da manhã, o Pedro tá quase chegando. Aí agora eu vou fazer mais uma pausinha de cafezinho, que eu nem entrei ao vivo hoje nas pausinhas de café, mas é porque não tá rolando mesmo não. Porque eu entro ao vivo e aí eu acabo perdendo o fio da meada e quero conversar com o povo, e aí eu atraso meu serviço. Minha máquina de lavar roupa já acabou aqui, aí eu fui pegar o tapetinho pra colocar no banheiro, encostei ali, ó, e liguei ela de novo. Ô, caceta, ó, um monte de roupa pra passar. Isso aqui é tudo pra passar, ó. Parece que é muita, né? Mas não é não, é porque tem roupa de cama, tem lençol, tá tudo montuado. Opa, que é onde fica as roupas lavadas e passadas, tá praticamente vazio, ó. Porque eu guardei tudo, né? Mas eu ainda tenho mais roupa pra guardar. E, ó, 11h22. Vou fazer uma pausinha pro meu cafezinho e o Pedro vai chegar, aí eu interrompo os meus afazeres. Óbvio pra dar almocinho pro meu filho, né? Vou fazer um cafezinho aqui. Ai, tem que pôr água na máquina. Vou colocar um copinho aqui, gente, pra evitar que a água, quando a máquina, quando você liga a máquina, ela expulsa a água sujinha do canalzinho, né? Aí, pra evitar ficar limpando toda hora isso aqui, que é um saco de lavar isso, pelo menos lavar de verdade, né? É um saco. Aí eu coloco assim, ó, eu deixo cair aquela água suja, aquela borrinha, cai aqui dentro, ó. Que aí eu não tenho que ficar o tempo todo lavando a gavetinha aqui, ó, que é chatinho de lavar. Vou tomar um cafezinho aqui. Nem vou entrar ao vivo, não. Deixa pra entrar ao vivo mais tarde, só pra sentar na frente da câmera e bater um papo mesmo. Apesar que o povo adora o ao vivo agora na parte da manhã. Mas como eu tô meio atrasadinha, eu detesto lavar banheiro, gente. Aí, banheiro, nossa, conta aí pra mim nos comentários. Conta aí pra mim nos comentários qual o serviço de casa que você menos gosta de fazer. Eu detesto lavar banheiro. Detesto. Ainda bem que eu achei aquela maquininha, porque ajuda muito. Mas ajuda muito mesmo. Ó, meu cafezinho. Colocar uma espuminha de caramelo aqui. Vou pegar uma colher aqui. Uma canelinha. Um melzinho em cima. Hum, eu adoro um cafezinho à la Starbucks, ó. Ui! Que negócio. Ó. Hum, delícia. Pauzinha pra um café, todo mundo merece. Quem é cafezeira aí, levanta a mão. Conta pra mim. Conta pra mim aí nos comentários. Quantos cafés você costuma beber? Olha o dia lá fora, gente. Só porque eu tô trabalhada no suavecid, eu tô com o suavecid na pele, ó. Dá pra ver que tá avermelhado? Agora, eu terminando a minha casa. Só vou dar comidinha pro Pedro. Ajeitar a cozinha do almoço. E pronto. Acabou. Meio por volta de onze, onze e meia. É o horário que eu termino nos dias que eu pego uma certa faxina, como foi hoje os banheiros, tá? Não mostrei tudo, porque vocês que acompanham o canal já viram como que eu faço. Mas é pra não ficar uma coisa repetitiva, né? Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo de dona de casa. Agora eu vou tomar um banho e retirar bem esse suavecid da minha pele. Depois que eu tomar meu cafezinho. Conta aqui pra mim. Qual serviço de casa você não gosta de fazer? Eu detesto lavar banheiro. E não é que eu deteste, não. Mas também não gosto muito de passar roupa, não. Mas, meu amor... Por mais que eu não goste de passar roupa, eu não abro mão. Eu passo até toalha se eu ver que ela saiu da secadora amassadinha. Teve gente que perguntou se aqui na Suíça a gente não usa varal. Usa sim. Quem acompanha o canal aí há muito tempo sabe. Não é um varal de corda igual no Brasil, né? Mas a gente usa varal sim. Basicamente no verão, né? Que é quando é a única estação do ano que as nossas roupas secam. Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar uma manhãzinha aí comigo. E a gente se vê mais tarde lá no outro canal. Entre nós com Cacau Schwartz. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau, amores. Tchau. 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 Tchau.